Eu tô aqui na Dona Dora. Gente, My House hoje na Dona Dora, cheio de novidades, coleção nova, muitas dicas, você vai adorar. Olá, eu sou a Lisa e esse é o seu programa My House. Como vocês sabem, o programa My House é destinado a você mulher. É tudo sobre o mundo feminino, tudo que diz respeito à saúde, como tivemos aqui vários patrocinadores como Magras na área da saúde, como estética doutora Fernanda Nassar, um beijo doutora Fernanda Nassar. E eu quero fazer aqui também, prestar a minha homenagem a essa mulher também que eu tive a oportunidade de conhecê-la, que é a Gilsey. Então eu quero aqui prestar a minha homenagem a essa mulher que eu tive, eu falo que foi do coração. Uma mulher muito engajada na questão aí do câncer de mama, aqui em Santos todo mundo a conhece. E eu tive o privilégio de entrevistá-la. Então, meu carinho, meu carinho à família e prestar aqui minha homenagem. E por falar em mulher, que nós estamos no mês do Dia das Mães, mês das Mulheres, a gente vai falar do quê? De moda. Porque a gente gosta de moda. E eu tô aqui com a Tabata, maravilhosa. Essa daqui eu adotei, tá? Como filha, você sabe. Verdade. A Tabata tem aí uma loja aqui no Parque Balneário, Dona Dora, uma loja... Gente, vale muito a pena vocês conhecerem. Toda vez que eu venho aqui, enfim, eu acabo gastando, né? Não tem jeito. Tem peças exclusivas, ela trabalha com tendência e mais. A Tabata, ela entende de moda, gente. Ela te dá uma assessoria completa. Quando você vem aqui na loja da Tabata, você não vem aqui comprar um produto. Você vem aqui ter uma assessoria completa, não é, Tabata? É verdade, gente. Essa é a essência da Dona Dora, é o atendimento personalizado. Tá no nosso DNA, eu diria, viu? É, e aí, como está no seu DNA, o que eu falei? Tabata, a gente quer saber de novidade. Ela falou, Lisângela, eu tô com uma coleção nova, porque ela fez uma live há um tempinho atrás que bombou, né, Tabata? Gente, essa live eu também queria muito agradecer. Foi incrível, gente. Sim, as pessoas que incentivaram, porque a gente nem ia fazer e acabou rolando. Ela foi bem caseirinha mesmo, foi feita em casa com as meninas aqui da loja. Foi até divertido. A gente se divertiu e ela foi um sucesso, graças a você. Eu assisti, eu adorei. Da próxima eu quero participar, já falei. E aí, ela falou, Lisângela, eu tenho novidades, eu tenho uma coleção nova. Quero comentar um pouco da coleção nova. Gente, por que eu te falo isso, que é importante pra mulher? Porque a mulher tá em franco crescimento e sempre se atualizando. Prova disso, que há mais ou menos um mês atrás eu estava morena, hoje eu estou loura. A Tabata estava loura, hoje ela está morena, que aliás eu adorei. A pessoa que fez também é um profissional incrível. Quer fazer uma... Sim, gente, eu adoro o Diego fazer um merchandising. Bom, gente, olha só como que tava o cabelo antes. Eu vou mostrar aqui. Eu sempre gostei de deixar ele bem iluminado. Eu adoro. É, mas aí chegou uma hora que eu queria... Chega, eu quero hidratar, quero deixar ele crescer, quero... E aí foi quando ele teve a ideia aí da franjinha também, por estar super em alta. E aí tá o dia da transformação, como que foi. Tá linda. Tá linda. Ficou linda. Ficou linda. Eu não, eu tava com o cabelo muito bom, muito hidratado. Eu falei, eu quero ferrar com tudo. Brincadeira. Loiro também exige mais hidratação, mas enfim, eu gosto de ficar loira. E é essa a função do My House. Trazer novidades pra vocês. Você tem que saber que você pode mudar. E se você quer mudar, você pode. E aquilo, né? Mulheres empoderadas empoderam mulheres. Gente, pense nisso. Seja uma mulher empoderada. Curta os comentários das suas amigas. Vai lá na página da sua amiga. Curte, comenta. Dá força. Porque a gente tá saindo de um processo, que é esse processo da pandemia, onde as pessoas estão muito endividadas, muito chateadas. As mulheres nos relacionamentos, uns dão super certo, outros na pandemia se desgastam. Então, gente, My House também é pra trazer pra você essa palavra de incentivo pra você melhorar a sua vida. E nada melhor do que comprarmos roupa. Ou estarmos antenadas, né? Mais do que comprar roupa. Porque tem aquela situação também que a pessoa compra muito, muito e não sabe como usar. Então, não é comprar, gente. É fazer a compra consciente. Tabata, muito obrigada mais uma vez. Imagina, imagina. O programa foi uma delícia. Nos divertimos muito, gente. Lembrando que a gente tá respeitando aqui toda a orientação de distanciamento. Embora não estamos usando a máscara na entrevista, porque a gente usa lá a tela, fica difícil. Mas a gente tá respeitando aqui toda a orientação do shopping. Venha pro shopping. O horário de atendimento, Tabata. Olha, a gente tá das 10h às 9h, de segunda a sábado. E aos domingos, das 2h30 às 8h30, tá? Então, tem segunda, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Exatamente. É isso aí. Muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. E ele há de querer. Tchau. Tchau.